Música Lê, 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 l É, meus amigos, chegou aí o 13º reforço do Vasco e o 14º também, não conta pra ninguém. Anglei Santos ontem, oficialmente aí, atleta do Vasco e hoje de manhã, ó. Lê, 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 lê. E, ó, ó, jornalista, a cereja tá chegando e o Pitbull também, pois é, galera. Bom, a gente vai falar muito aí sobre essa situação aí de reforço no Vasco da Gão. Vamos falar bastante aqui sobre o jogão de bola hoje, jogo que pode colocar o Vasco lá no G4, firme e forte lá, pra conquistar uma vaga nas semifinais do campeonato estadual. E, obviamente, no final do vídeo, tem aquele sarro do Zé Coméia. O Zé Coméia reagiu aí à situação. Dois jornalistas aí, um que... Teve um aí que falou que ia mandar o Andei tomar suco de caju, né? Teve outro aí que falou que o Andei não viria jogar no Vasco. O Zé Coméia tirou um sarro bonito. Vamos ver daqui a pouco. Bom, galera, eu peço a você que não é inscrito no nosso canal, pra se inscrever com aquela alegria no coração. Hoje é dia de jogão do Vasco. Deixe o seu like ou o seu dislike pra avaliar o nosso conteúdo. E ativem aí o sininho. Pessoal, o negócio é o seguinte. Hoje tem jogão do Vasco. Tô confiante aqui que o Pedro e o Raul vai meter dois gols. Por quê? Ontem ele treinou muito a finalização. Se dedicou bastante. Então, acredito aí que, diante de uma presa fácil aí, o Boa Vista, que ainda não venceu no Campeonato Estadual, o Vasco vai conseguir aí uma vitória aí hoje esmagadora. O seguinte, o jogo acontece às 19h30, com transmissão aí da Cazé TV. Todos fiquem atentos. Piton vai pro jogo aí. O menino Rayan é a novidade aí entre os relacionados. E o Vasco vai repetir aí o mesmo time que atuou na última partida. Até que, enfim, para a nossa alegria aí, certo? Barbieri, vai na fé que vai dar tudo certo, meu queridão. Eu tô com Barbieri. Ah, eu tô com o Vasco. E o seguinte, rapaziada. A gente vai falar aqui sobre a situação aqui de reforços aí no Vasco da Gama. Por quê? A situação do Capasso aí tá próxima de ser resolvida. O Capasso vai ter condições aí de enfrentar o Mulambo da Gama no dia 5. Assim como a situação aí do Robson Bambu, do Figueiredo e do Marlon Gomes melhoraram bastante aí. Então, força máxima aí contra o Urubu, certo? A gente aguarda também o Paulo Henrique, lateral que veio aí junto ao Atlético, para que ele faça aí toda a situação aí da documentação, para a gente anunciar aí também registrando no BID. Bom, mas ontem, né, a gente quer falar sobre algumas situações aqui. Primeiro, vamos falar aqui da situação de Lelê, tá? Lelê, martelo batido, jogador do Vasco da Gama. Agora é oficial, porque saiu agora, agora, na parte da manhã, ó. Diretor do Itaboraí diz que Lelê será jogador do Vasco. Então, isso aqui não é cavadinha de jornalista, não. É um posicionamento oficial aí do Itaboraí, do diretor, dizendo que Lelê será atleta do Vasco da Gama. Tá aqui, ó. Eu tenho palavra. Ele, Lelê, vai para o Vasco da Gama, tá? Luiz Guilherme, diretor do Itaboraí. Martelo batido. Lelê, 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 lelê. Lelê, 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 lelê. E também, e também, ontem, Andrei Santos aí. Chegamos a um denominador comum aí, com Juliano Bertolucci. Andrei é do Vascão aí. Eu quero ver como que vai ser a coletiva do retorno aí do Andrei, certo? Tem um jornalista aí que falou que, porra, que ia mandar o menino tomar suco de caju. E outro aí falou que ele não ia jogar, hein? Imagina o climão, o climão, o climão nessa coletiva aí. Mas o seguinte, rapaziada, o Zé Coméia, o Zé Coméia, o bruxo, o bruxo do quiosque, o Zé Coméia, porra, foi e tirou uma onda, tirou um sarro ontem, né? Também pudera, né? Vamos colocar aqui o que o Zé Coméia fez, cara. Olha só, o Zé Coméia, de novo, mitou, hein? Vamos lá. O Zé Coméia A gente está na casa dessa família aqui. Eles vieram hoje para conseguir limpar o que eles têm e ir lavar a louça e pegar o suor, para tentar recomeçar a vida. Uma semana depois da tragédia, muitos ainda não sabem como se ir em frente. o Zé Coméia, de novo, é um pouco o que vocês estão, né? A nossa vida vai ser achaca para morar aqui. Porque já deixe minha mãe agora, depois disso, aqui não é mesmo. Mas nós, por enquanto, a gente vai falar com a parte dos outros. Eu não falo mais nada. Fala muito. É, aí, ó. Tem que aturar o bruxo do pior. O homem esse ano acertando tudo, 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 tudo. Alô, turma! Tu falou que não ia chegar a cereja do bolo? Vai manter essa situação, alô, turma? E olha que a cereja do bolo ainda nem chegou, hein? Mas vai chegar. E o Pitbull? Vasco forte, Vasco potente. O Vasco é para quem acredita. E é só o começo. Ou atura ou surta. Torçam a favor do Vasco. Vasco caindo. Parabéns aí, o Zé Coméia, que acertou mais uma aí. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu! A verdade prevalecerá. Chupa! Valeu!